Quando a noite vai caindo Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Da vontade de te ver Te falar tantas coisas E eu sinto sem você Que eu sofro dia e noite Tá difícil sem você Quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhece eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se fere Se fere Juro foi sem querer Minha vida é triste Eu pés para voltar Meu coração não quer Ninguém No seu lugar Eita nós, hein É sofrimento demais, hein Quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhece eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se fere Se fere Se fere Juro foi sem querer Minha vida é triste Se fere Eu peço Se fere Se fere Se fere Se fere Se fere Meu coração não quer Ninguém no seu lugar Tão vivo